A questão que a gente tem ainda, a polícia herdou, principalmente a polícia militar, ela herdou uma fase ruim do Brasil. Se repensou várias estruturas, mas não se repensou a segurança pública como um todo. E na nossa leitura, o que a gente tem são 30 anos de uma política de segurança pública equivocada que é baseada no enfrentamento. Só que o seguinte, esse enfrentamento quem é? A diferença às vezes do policial que é morto por um narcotraficante e o narcotraficante é a farda, porque eles moram nas mesmas comunidades, nos mesmos bairros, vêm das famílias com as mesmas origens. Então o que a gente está tentando trazer, e aí nessa relação que a gente estabeleceu com a cabra ousada, que a gente fala sempre que discorda em tudo, mas que a gente, neste ponto de preservação da vida, de valorização da vida do policial, a gente concorda plenamente e é exatamente através daí que a gente quer desconstruir esses preconceitos e dogmas, tanto do lado das polícias quanto do lado dos movimentos de direitos humanos. Tanto a Flávia é criticada, às vezes, por TED, dialogando com a gente, quanto eu sofro críticas de movimentos de direitos humanos que estão fechando com a polícia. É um absurdo.